Oi gente, tudo bem? Como vocês me pediram, eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz uma maquiagem. Então eu vou passar um passo a passo, bem rapidinho, espero que vocês gostem. Primeiro de tudo, a pele já tá lavada, né? Agora hidratada também. A gente agora vai passar um primezinho, tá? Passa um prime da sua preferência. Pra que a gente vai colocar o prime? O prime ele serve pra fechar mais os poros que a gente tem no rosto, pra fixar melhor a maquiagem. Então essa é a função do prime, tá certo? Agora gente, o próximo passo eu vou usar essa basezinha aqui, que é da Make B, tá? Eu vou colocar em todo meu rosto. E agora eu vou espalhar, tá? Com a esponjinha ou pincel, vocês que sabem aí, eu prefiro com a esponjinha, né? Que fica mais uniforme. A gente começa a dar leve batidinhas, ó. E vai espalhando por todo o rosto. Eu vou espalhar todinha aqui, vocês já sabem como são o processo, tá? E depois eu mostro pra vocês o resultado da... Agora gente, eu vou com o corretivo, tá? Mais claro que minha pele. E coloco aqui pra fazer o contorno, tá certo? Eu vou fazer toda a marcação do contorno. E já já eu mostro pra vocês. Bom gente, o contorno já tá feito, ó. Feito aqui nessa marcação. Eu não quis fazer nessa parte do queixo, porque eu já acho que ele é um pouquinho afilado. Então eu só quis fazer assim. E agora, com uma buchinha umedecida, a gente vai esfumar todo o contorno, tá certo? O mesmo processo. Aí eu vou fazer e já volto, tá? Aqui em cima, gente, a gente vem dando uma batidinha pra fora, tá? E aqui você vai subindo, pra ele poder ficar uniforme com a partezinha clara, tá certo? E fazer todo esse processo e vou adiantar. Como eu ainda vou fazer a parte dos olhos e eu não quero que manche embaixo, eu vou colocar um pouco de pó transluz, tá certo? A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Andou coragem pra dizer que não Perdi ninguém, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Agora, ó, vou pegar o pincel Dar uma batidinha e passar o pó, tá? Gente, pra vocês que não tem blush em casa A gente pode fazer com batom vermelho Então a gente coloca o batom De um tom desejado, tá? E depois a gente vai esfumar isso, tá certo? Como eu não gosto de blush rosa Eu vou fazer hoje só pra ver como é que fica E vou mostrar pra vocês o resultado Com a esponjinha a gente vai esfumar Tudo tem que ser com batidinha Pra gente não tirar o produto que a gente passou Na camada anterior, tá certo? Tem que ter paciência Tem que bater bem de leve E eu vou fazer todo esse processo E depois eu mostro o resultado Bom, gente, agora eu vou pra sobrancelha, tá? Com um pincelzinho chanfrado E uma paleta da Ruby Rose Eu sempre gosto de uma sobrancelha super marcada Eu vou usar o tom mais escuro da paleta E vou mostrar pra vocês como é que eu faço Não importa se vocês errarem E depois a gente faz a marcação da sobrancelha, tá? A gente vai fazer o corte com corretivo Com base Você que sabe Pro vídeo não ficar muito comprido Eu vou pintar E depois eu mostro como é que eu faço o corte Você vem delimitando, ó Sua sobrancelha, tá? Com um pincel de esfumar E a gente vem, ó Depositando num cantinho E depois, ó Movimento circular Dentro e fora Dentro e fora E eu vou fazer todo esse processo A gente vai dando uma batidinha, tá? Pra depositar Ó Só vai, ó Batendo, ó Pra depositar a sombra A gente vai medir, ó Se ele estivesse passando Se ele estivesse passando aqui, ó A gente cortava o restante Sempre lembrando Que essa pontinha aqui É a parte da frente, tá? Aí agora eu vou passar cola E vou deixar ele secar um pouquinho E depois Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu quando o coração entrou na boca Agora eu vou dar uma leve passadinha Demais Cara, pra dar uma sustentação Nos cílios, tá? Um degradêzinho Fica aquela harmonia, né? Coloca aqui embaixo, ó Pra dar uma iluminada, tá? Eu vou fazer o próximo olho E depois eu mostro pra vocês o resultado Agora a gente dá uma apertadinha, tá? Pra fixar, juntar um no outro Bom, gente Esse foi o resultado da matitada, tá? E é isso Tchau 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 Tchau